Música Bom dia amados irmãos e irmãs, bom dia todo especial a você que está aqui nos acompanhando pela TV Evangelizar No programa com a palavra, iniciando mais um dia com a benção de Deus, com essa reflexão da palavra de Deus Hoje é sexta-feira, 5 de abril e hoje nós iniciamos também em torno da divina misericórdia A divina misericórdia da qual nós também celebraremos no domingo, mas hoje é sexta-feira, dentro da obra Evangelizar Nós também dedicamos esse momento a misericórdia divina, onde Cristo, que é esse Pai misericordioso, que nos acompanha Por isso eu convido a cada um de vocês que já prepare o seu coração para a nossa reflexão com a palavra Prepare o seu coração, o ambiente da sua casa, onde você se encontra, no caminho do trabalho, onde quer que você esteja Faça um momento de pausa, abra o seu coração com bastante entusiasmo para que nós possamos acolher a palavra de Deus E junto, como eu já disse, nesse dia dedicado à divina misericórdia, convido a você que nos acompanha para que nós possamos fazer essa oração ao Pai misericordioso Ó Deus, de grande misericórdia, bondade infinita, toda a humanidade clama do abismo da sua miséria A vossa misericórdia, a vossa compaixão Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra Senhor, bondade inconcebível, e conheceis profundamente a nossa miséria E sabeis que com as nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós Por isso, suplicamos adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e multiplicai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia Para que compramos a vossa santa vontade durante toda a nossa vida E na hora da morte, que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação Para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última Dia que somente a vós é conhecido E esperemos que alcancemos tudo o que nos foi prometido Por Cristo, apesar de toda a nossa miséria Porque Cristo é a nossa confiança Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta Esperamos entrar no céu Amado irmão, amada irmã Prepare, prepare seu coração nesse momento Acolha com alegria a palavra de Deus E hoje, no qual o tema que nos é movido nessa sexta-feira E Jesus nos trouxe a salvação Jesus é aquele que nos traz a salvação Tomemos em nossas mãos o texto da palavra de Deus O ato dos apóstolos, capítulo 4, versículos do 1 ao 12 Repetindo, atos, capítulo 4, versículo do 1 ao 12 No qual nós podemos acompanhar todo esse trecho da palavra de Deus Na qual vamos então motivando o nosso coração E você vai acolhendo já com generosidade Prepare um momento, faça uma pausa E abra-se a transformação da palavra de Deus Que o Cristo vai nos conduzindo na reflexão nesse momento E diz assim Enquanto eles falavam ao povo Vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus Contrariados porque ensinavam ao povo E anunciavam na pessoa de Jesus Cristo A ressurreição dos mortos Prenderam-nos e os colocaram no cárcere Até o outro dia, pois já era tarde Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação Creram E o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos cinco mil No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém Os chefes do povo, os anciãos, os escribas Com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre E todos os que eram da linhagem pontifical Colocando-os no meio, perguntaram Com que poder, ou em nome de que fizestes isso? Pedro, então, cheio do Espírito Santo Respondeu-lhes Chefes do povo e anciãos, ouve-me Se hoje somos interrogados a respeito Do benefício feito a um enfermo E em nome, o nome foi ele curado Ficais sabendo Todos vós e todo o povo de Israel Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno Que vós crucificastes Mas que Deus ressuscitou dos mortos Por ele é que esse homem se acha são Em pé diante de vós Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós Edificadores Tornou-se a pedra angular Em nenhum outro há salvação Porque debaixo do céu Nenhum outro nome foi dado aos homens Pelo qual devamos ser salvos Palavras do Senhor Graças a Deus Os queridos irmãos e irmãs Convido a vocês Que nesse momento Nesse programa com a palavra Motivados pela palavra de Deus Nesse texto do ato dos apóstolos Possamos então perceber Esse Cristo do qual nos vem a salvação É por meio de Jesus Jesus que nos vem a salvação A salvação que vem de Deus Por meio da pessoa de Jesus Cristo E Jesus Não existe outro nome Como diz a palavra Porque Jesus é o nosso único Senhor E Salvador É nele que nós depositamos a nossa vida É em Cristo que nós colocamos o nosso coração E depositamos a nossa esperança Nós que estamos ainda Nas oitavas pascais É Páscoa do Senhor É a alegria do ressuscitado Que paira entre nós Essa alegria que vai nos entusiasmando Porque Deus nos enviou o Seu Filho único Para que nós podéssemos ser salvos Por meio dele E esse Cristo Do qual os discípulos de Jesus Anunciaram destemidamente O ato dos apóstolos Que mostra as atitudes dos cristãos Dos primeiros cristãos As primeiras comunidades Que surgem em torno dos apóstolos Ali as curas Os milagres Os prodígios Que são manifestados em nome de Jesus Em nome de Cristo Que eles curavam E Pedro Que aparece ali Na Sagrada Escritura Foi tomado Pelo Espírito Santo E destemidamente Anunciava Anunciava sem temor Trazia a tona A palavra de Deus Trazia a tona Ao nome de Jesus Pregava Em nome de Jesus Manifestava as curas Os milagres Em nome de Jesus Era em nome de Cristo Pois nenhum nome Será dado Aos homens Nem no céu Nem na terra Nem debaixo da terra A não ser O nome de Jesus É o nome de Jesus Que nós devemos conhecer E é em nome de Jesus Que nós estamos presentes Aqui hoje Vocês Nas suas casas Estão aí E é em nome de Jesus Que estão reunidos É em nome de Jesus Que nós estamos em torno Da palavra Nesse programa Com a palavra Meditando E era em Cristo Que eles manifestavam Essas coisas prodigiosas Os prodígios Os milagres Em nome de Jesus Ele é a pedra angular Ele que havia sido desprezado Pelos escribas Pelos sumos sacerdotes Pelos chefes do templo Pelos doutores da lei De seu tempo Mas Os apóstolos Faziam questão De anunciar Anunciar Levar à tona O nome de Jesus Pois Ele havia sido Crucificado Por aqueles Que o perseguiam Mas Deus o ressuscitou No terceiro dia Disse Pedro E é em nome dele Que nós anunciamos É em nome dele Que nós trazemos Essa grande alegria E nós Irmãos e irmãs Devemos também Viver Esta alegria Estamos Dentro desse tempo De grande alegria De grande Resultação Da igreja Pois em nome de Jesus Nós somos salvos Em nome de Jesus Cristo Nós encontramos Vida plena Vida com qualidade Vida Liberta De todas as amarras Do pecado Que muitas vezes Nos leva à morte Jesus Nos darás Vida plena Por isso Amado irmão Amada irmã Acreditemos Com profundidade Nesse Cristo Que é cheio De amor Cheio De misericórdia Esse Pai Todo amoroso E misericordioso Que abre o seu coração A cada um de nós E derrama Suas graças Derrama Suas bênçãos Graça Dádiva De Deus Dom Gratuito E nós Que a cada manhã Devemos confiar Que as misericórdias De Deus Se renovem Em nossa vida A cada dia Que nós acordamos E nos despertamos Nós devemos Acreditar com profundidade Que a misericórdia De Deus Está sobre nós Está sobre ti Amado irmão Amada irmã Deus está contigo O Senhor Jesus Cristo Deus nos enviou Seu único filho Para que ele estivesse Conosco Ele enviou Seu único filho Para salvar o mundo Para que o mundo Fosse salvo por ele Por isso Que os apóstolos Confiaram E destemidamente Pregavam E anunciavam Diz a palavra O texto de hoje Do ato dos apóstolos Capítulo 4 Versículo do 1 ao 12 Entre que Pedro Toma a palavra Com autoridade E anuncia Que é em nome de Jesus Com autoridade Sem medo Movido Nos diz a Sagrada Escritura Movido Pelo Espírito Santo De Deus E nós também Amados irmãos Amadas irmãs Recebemos esse Espírito Santo Recebemos esse dom de Deus Esta força que vem do alto Nós recebemos O que deveríamos então É confiar Nessa força que vem de Deus E anunciar também Sem medo Anunciar as grandes maravilhas De Deus em nossa vida Porque o Senhor Age no cotidiano Das nossas vidas Ele age Ele transforma Transforma sempre Nossa realidade Ele sempre nos coloca Para frente Nos anima Nos põe de pé É o Senhor Que faz com que mesmo Em meio às desilusões Desse mundo Mesmo em meio Às dificuldades Ele nos coloca de pé Ele está No meio de nós Que é aquilo que nós Sempre respondemos Na Sagrada Liturgia Da Santa Missa Quando o Padre fala O Senhor esteja convosco E nós respondemos Ele está No meio de nós É acreditar Fielmente Que Ele se faz presente No cotidiano De nossas vidas Onde quer que nós Nós nos encontremos No dia a dia No caminho do trabalho No nosso lazer Nos nossos momentos De confraternização É o Senhor Que está No meio de nós Ele está aqui Ele está aí Presente em seu lar Ele está presente Em nosso coração É o Senhor Que nos anima É o Senhor Que nos motiva Esse Senhor Tão amoroso E tão misericordioso Que continua A derramar As Suas graças As Suas bênçãos A Sua misericórdia Entre nós É um Deus Que age É um Deus Que está presente É um Senhor No qual nós Encontramos o caminho Para a salvação E como então Nós podemos Encontrar esse caminho Para a salvação Amados irmãos Amadas irmãs É abrir nosso coração E acreditar É confiar Com toda a sinceridade Do nosso coração É nos debruçarmos Em Cristo É nos lançarmos Em Seu colo Acolhedor Nos lançarmos Em Jesus Com confiança Nos lançarmos Em Jesus Mergulharmos nele Mergulharmos Na palavra de Deus E conhecer Conhecê-lo Ainda mais Conhecer Os desejos Os anseios Do seu coração Para cada um De nós Nós o conhecemos Por meio Da palavra É o Cristo Palavra anunciada É o Cristo Palavra eterna Do Pai Que se faz presente No meio de nós Está presente Nesse momento Onde nós estamos Refletindo agora Ele É o fundamento Principal Cristo É o fundamento Principal Da nossa vida Ele é o fundamento Ele é o alicerce Ele é a base Se nós temos Essa consciência De fé Em nosso dia a dia De que Cristo Realmente É a base De que Ele É o alicerce O substrato forte Do qual Nós podemos edificar A nossa vida Nós vamos então Nos libertando Daquilo que nos Prende muitas vezes E vamos nos lançando Cada vez mais No colo acolhedor De Deus Pai Porque Cristo Vai nos direcionando Para isso Cristo nos prepara Cristo nos dá Esta base Forte Cristo vai sendo O sustentáculo Da nossa fé Porque confiamos Em sua palavra A palavra Da qual nós meditamos A palavra Da qual nos é Anunciada E que nós meditamos Em nossos lares Estamos meditando A palavra de Deus Agora Nesse momento A palavra Onde nós Celebramos A liturgia Sagrada Eucaristia Mas também O pão do céu O alimento O pão vivo Que desceu do céu E que nos alimenta Alimenta a nossa alma Nos edifica Por isso Irmãos e irmãs Não existe Outro nome Não existe Outro lugar Onde nós Possamos encontrar A salvação Se não Por meio De Jesus Cristo E de sua igreja Em Cristo Nós vamos Encontrar A salvação Não existe Outro nome É o nome De Jesus Não existe Outro lugar É estarmos Com Jesus É estarmos Ligados A Cristo Jesus Que nós Possamos Nos manter Sempre Ligados A Ele Isso já Nós o somos Desde o momento Em que nós Fomos batizados Lá no nosso Batismo Nós nos unimos A Cristo E esse nosso Caminhar A nossa Caminhada De unidade Deve ser Contínua Deve ser Contínua Rumo A eternidade Devemos Continuar Unidos A Ele Para que Rumo A eternidade Possamos ser Bem conduzidos Por isso Amados irmãos Amadas irmãs Deixe-se ser Conduzidos Por Cristo Jesus E agora Gostaria De fazer Um convite A vocês Se estão Nos acompanhando Pela TV Evangelizar Venha juntos Conosco A TV Evangelizar E a Peregrina Brasil Conhecer A Turquia E a Grécia Com o padre Douglas Pinheiro Em dezembro A peregrinação Caminhos De São Paulo Vai te levar Para mais perto Dos lugares Sagrados Da Turquia E da Grécia Onde se propagou A fé cristã Viaje junto Com o padre Douglas Pinheiro Numa parceria Da TV Evangelizar Com a Peregrina Brasil Quinze dias Em uma inesquecível Experiência de fé Em dois países Que são Verdadeiros patrimônios Históricos Gastronômicos E culturais Saída de São Paulo Dia 2 de dezembro De 2024 Saiba mais Pelo WhatsApp Ou pelo site Que está Na tela Da Peregrina Com a gente Peregrina Brasil Realize seu sonho Que é a nossa Missão Amados irmãos Irmãs Nós possamos então Nos deixar Ser conduzidos Por Deus Acreditar Que o Cristo É a nossa Única esperança É nele Que nós devemos Acreditar E encontrar O caminho Que nos leva A salvação A salvação Que vem de Deus Um breve intervalo Nós iremos fazer Mas eu aguardo vocês Daqui a pouquinho Na TV Evangelizar No programa Com a Palavra Amados irmãos e irmãs Com grande alegria Retornamos então Ao programa Com a Palavra Na TV Evangelizar Onde nós Estamos nesta Sexta-feira Dedicada A Divina Misericórdia Dia 5 de abril Onde nós Nos colocamos Diante de Jesus Misericordioso Para que nós Possamos meditar Com a Palavra De Deus Agradecendo A todos vocês Que estiveram Presentes conosco E vocês Que estão agora Nos acompanhando Pela TV Evangelizar Também façam um convite Para que nós Possamos entrar Em contato A TV Evangelizar Pela operadora 0800 410 6060 Onde nós Podemos então Manifestar Nosso pedido De oração Também interagir Se tornar Um associado Da TV Evangelizar Mais uma vez Lembrando 0800 410 6060 Entre em contato Conosco Mas você Que está Nos acompanhando Nesse momento Quero chamá-lo Novamente Para que nós Possamos Refletir Com a Palavra De Deus Nesse texto Da Palavra De Deus Do qual nós Desde o primeiro bloco Estamos refletindo Que é o Ato dos Apóstolos Capítulo 4 Versículos Do 1 ao 12 Jesus É a nossa salvação É em Cristo Que nós encontramos O caminho Que nos leva A salvação É esse Senhor Todo amoroso E misericordioso Que nos salva E se ofereceu Por cada um de nós E sempre se oferece Por nós todos Para que nós Possamos ser Conduzidos Por Ele Para a eternidade Esse Cristo Caminho Verdade E vida Que conduz Nos a salvação Que nos conduz A salvação Sempre Para que nós Possamos então Encontrar Sempre Em Cristo Jesus Assim como diz Os textos Dos apóstolos Os discípulos Que se manifestam Que manifestavam As curas Os milagres Os grandes prodígios E que foram questionados Pelos chefes do templo Em nome de quem Eles faziam aquilo E eles respondem Com destemido Com coração Todo destemido Com coração Cheio de fervor E de amor Que era em nome de Jesus Que nós também Possamos aprender Esse caminho Que nós também Possamos aprender Por meio dos discípulos De Cristo Jesus Sobretudo Pedro Que toma a palavra E diz É em nome de Jesus Cristo Que nós manifestamos Essas curas É em nome de Jesus Pois não existe Nem no céu E nem na terra Nem debaixo da terra Um outro nome Do qual Seja digno De nos dar a salvação Se não O Cristo Jesus Confiemos Nessa palavra de Pedro Confiemos Nessa palavra Da Sagrada Escritura Tomemos posse Dessa palavra Para a nossa vida Para a edificação Dos nossos lares cristãos Para que nós possamos Ser sempre entusiasmados Pela palavra de Deus Enriquecidos Por esse Cristo Amor E misericórdia Esse Cristo Que derrama Sua misericórdia Em cada um de nós Esse Cristo Esse Senhor Que nos chama Para uma vida nova O Senhor Jesus Amado irmão Amado irmão Ele quer te chamar Para uma vida nova Jesus Cheio de misericórdia Quer te tomar Pela mão E quer te conduzir Ele te convida Para uma vida nova Assim como Convidou aos seus Convidou os discípulos Ao momento que Senhor começou A sua peregrinação Pela terra A sua vida pública Chamou os seus Para estarem com ele Para que conhecessem A intimidade Do seu coração O Senhor Jesus Também nos convida Para isso Quando o nosso Primeiro chamado Que se dá lá No batismo Nos chama Nos chama Para estar com ele Para aprender dele Para acolher a sua palavra Para que nós possamos Ser motivados Por ele Primeiro momento Para nossa missão Nesse mundo O Senhor te chama Amado irmão Amada irmã Te chama Para estar com ele Ele te chama Para que você Possa Se deixar Ser conduzido Por ele Deixe-se ser Conduzido por Jesus O Senhor O Senhor vai então Nos chamando Para estar com ele Jesus Que quer te trazer Vida nova E essa vida nova Ele vai te trazer Quando você se deixar Ser conduzido por ele Quando você se deixar Deixar o seu coração Realmente Aberto Esperançoso Com cheio De expectativa Que nos é gerada Por meio De sua palavra Aí nós vamos então Trazendo Tendo Esta vida nova Em Cristo Ao passo que nós vamos Nos ligando Cada vez mais De Jesus Logo nós vamos então Tendo Cada vez mais Vida nova Em Cristo Jesus Vida com qualidade Vida cheia de amor Vida cheia de alegria E de esperança Porque Cristo Nos enche de esperança E a esperança É uma virtude cristã É a virtude Não da espera ociosa Mas da espera ativa Onde nós Esperançosos Nos encontrarmos Nós estamos Ativamente esperançosos Uma espera ativa Porque a esperança cristã Gera a vida interior Não é simplesmente Cruzar os braços Esperar que as coisas Caiam do céu Não É esperar em Cristo E confiar nele Porque nele Se encontra A nossa Vida nova Nele se encontra Esta vida plena Vida com qualidade Vida repleta De alegria Em Cristo Jesus Nós somos chamados A esperar 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 por vida nova Esperar por tempos melhores E acreditar Tempo de espera Também é tempo de Acreditar em Cristo Jesus Por isso Convido a você Amado irmão Amada irmã Você que está nos acompanhando Pela TV Evangelizar Para que encha-se Encha o seu coração De esperança Encha o seu coração De alegria Essa alegria Que iniciou-se lá Na vigília pascal A noite de luz Da luz verdadeira Do Cristo Que vai a nossa frente Iluminando as trevas Do caminho Em meio A penúmbra Na penúmbra Da fé O Cristo Nos dá a certeza Desse encontro Com Ele É o Cristo Que nos dá a certeza De nos encontrarmos Com Deus De sermos conduzidos Para a vida Com qualidade De sermos conduzidos Para a eternidade Para o encontro Total Com Ele Vamos nos encontrando Com Jesus A cada passo Que nós vamos Alicerçando a nossa vida Nele Para sermos conduzidos Na vida plena Em Cristo Jesus Por isso Acredite Confie Confie Que nós estamos Dentro desse tempo Pascal Que é tempo De força De alegria De renovação De vida nova Onde cada um De nós Somos convidados A estarmos Entusiasmados Por Jesus Por isso Amado irmão Amada irmã Ao lado aqui Da imagem De Jesus misericordioso Eu convido A cada um De vocês Para que possa Então Dentro da TV Evangelizar Podemos então Fazer Estarmos atentos Que neste domingo Nós teremos Na TV Evangelizar A festa Da misericórdia Aqui no santuário Teremos peregrinação Santa missa Música Terço E a programação Festa da misericórdia Festa da misericórdia Festa da misericórdia Que nós possamos então Participar Participar Com entusiasmo Desta festa Da misericórdia A partir das sete horas Da manhã Pela TV Evangelizar Seus olhos Abra seus olhos Abra seu coração Nós que fomos motivados Pela palavra de Deus Nos deixamos Nos deixamos ser conduzidos E misericórdia E logo mais Na sequência Fique ligado Conosco Pela TV Evangelizar E aí Acompanhar O programa Experiência de Deus Com o Padre Reginaldo Manzotti E acolha Com generosidade A bênção de Deus Todo poderoso E misericordioso Dele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Fique ligado Conosco Pela TV Evangelizar O programa Experiência de Deus Com o Padre Reginaldo Manzotti Reginaldo Manzotti